Deu, não vem pra cá. Agora é a gente com as fotos. Eu tô com a minha língua coçando aqui. Deixa eu ficar desse lado. Hum, meu Deus, vai. Escolhe o lado. Eu quero contar esse segredo. Eu tô louca pra contar esse segredo, mas é só... Mas que segredo, gente? Será que eu sobreviverei, tá assim? Não vou sobreviver. Eu não vou falar sobre isso, vai. Você quer uma piada? Você quer uma piada pra descontrar isso? Eu acho que é bom também você... Pede pra Lu, pode contar? Não, não fala piada, não. Tá bom, uma, vai. Uma só? Uma só, vai. A mulher chegou pro marido desesperada, Ernesto, porque o filho dela tava namorando prestes a casar, né? Amor, pelo amor de Deus, alguém tem que avisar o nosso filho pra ele não casar com essa bruxa. Aí o marido olhou, sabe o que ele falou? O quê? Não vou falar, é nada. Quando foi a minha vez, ninguém me avisou. Ninguém vai rir. Fora, né? Fora, não. Pra que for? Ninguém vai dar risada, não querendo. Principalmente, assim, as pessoas que não têm namorado, elas acham melhor isso. Não, eu tô dizendo assim, a piada. Entendi. Entendeu? Vamos lá com as fotos, então. Segunda fé, você me paga. Vamos para as fotos. Você vai deixar eu falar? Vou, vou, vou. Vai, você, você. Briga. Briga, briga, vai. Gente, ó. Briga, briga. Olha que família linda que mandou essa foto pra gente, aqui no Bem na Oro. Quem é, quem é? É uma festa de aniversário, parece. É mesmo. É a Lume e os filhos dela, ó. A Lauara, super diferente, irmão. Lauara. Luca e a Lisier. Eles são de Adamantina, da sua cidade. É uma festa diferente da minha terra lá, ó, olha só, que linda, que linda. Agora nós vamos ver a Adriana e a Camille. Cadê a Adriana e a Camille? Olha aí, a Adriana e a Camille. Olha. Elas são de Mariápolis. Mariápolis é pertinho de Adamantina? Eu não conheço Mariápolis. Bem próximo, pertíssimo, pertíssimo. É, e tem o Luiz Felipe também. Ele disse que ama, ama, com um monte de A, a Demorô. Ah, Luiz Felipe, que gosto, hein? E que todo dia antes de ir pra escola, ele assiste bem na hora e adora a gente. Que legal. Tem uma foto agora de Santa Anastácia, ó. Quem são essas? São as irmãs Yasmin e Yara. Olha que lindas aí. Nossa, que lindas. Tá vendo? Maravilhosa Yasmin e Yara. Maravilhosas, muito bonitas, meninas. A Paula de Aracatuba também mandou foto pra gente. Mandou, Paula? Eu conheço a Paula. Obrigado, Paula. Paula sempre ajuda a gente aqui. Que bom. E sabe o que ela escreveu, Hernandes? Ah. Que é pra eu trabalhar direitinho, viu? Porque eu não sirvo pra contar piada, não. Tem que garantir pelo menos o salário como produtora. É verdade, viu? Ai, Paula, preciso falar com você. Você tem toda a razão. Mas hoje você foi bem. Você foi bem. Faz um favor pra mim. Eu vou falar mais algumas coisinhas aqui. Ah, é pra sair. Não, porque a gente tem o caos da semana. Ah, verdade. Pode ir lá. Vai lá. Zefa, prepara o café, Zefa. Vamos ver agora o Lucas, que é lá de Panorama, gente. Cadê o Lucas? Olha a foto do Lucas aí. Ele é de Panorama. Um abraço pra todos, Panorama. Bela cidade, né? Muito linda. Um abração pro pessoal aí de Panorama. Eu quero mandar um agradecimento. Não tem foto, mas pra Adriele, que é de Andradina, tá sempre vendo a gente. Muito obrigado. Andriele. Andriele. Muito obrigado. Viu, Andriele? Ela mandou um recado pro nosso SBT Zap. Diz que o programa tá cada vez melhor. Ah, que bom. Fico feliz, gente. A audiência aumentando todo dia. Com a família da Demora, a audiência foi lá pra cima. O que ela tem de gente? Tem foto do Luciano aí? Ele é de Araçatuba. Ô, Luciano. Olha o Luciano aí, firme, forte, vendo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Luciano? Tá vendo a gente sempre. Pra encerrar as fotos de hoje, coloca pra gente o Romildo e o Mateuzinho, que é filho dele. O Romildo com filho, que é o Mateuzinho. Lindo, né? Os dois são de Lucélia. Lucélia é pertinho da Damantina. Que é a audiência bonita aí, a Damantina. Lucélia, Mariápolis, região da Alta Paulista. Um abraço pra você, Romildo.